O Glória Ele tira água toda quando pula na piscina O DJ manda avisar e escuta o que eu te falo Quando ele pula na piscina, vai água pra todo lado O Juninho e Maricá faz geral perder a linha Ele tira água toda quando pula na piscina Ele tira água toda quando pula na piscina O DJ manda avisar e escuta o que eu te falo Quando ele pula na piscina, vai água pra todo lado